Ai meu Deus, o que é? This is a boss. Sim, sim. Digamos que se derámos de uma modalidade de uma bola ou uma situação de cabão e cinco exas arretes e uma pista precisamente igual a esta. Digo-me as mãos assim grandes, porque o tempo de quem trabalhava na zona? Isto é muito desolado. Faz sempre tocando. Muito desolado. Ah, sim. Nem toda a gente pensava que fosse. Ora, o próprio administrador tem mais longe. Nem auxílio ao meu goio, desde o primeiro dia. Chamava-me um negado larado. Dizia-te a vergonha de que o meu negado manual tivesse a ser uma situação. Mas sempre o tempo ao fim, nós como um português, que era muito bom. Os céus são simples. E tudo isso sabe ter mãos grandes. Sabe-me as mãos. Essas mãos que eram beneficiadas. Estas são bombas. Essas mãos que nunca, nunca perderam. Essas mãos que eram esperadas. Não tem emoção, caramba, não falam de sabor. Estas são bombas. Estas são bombas. Abasão. Não tem problema. Não tem problema. Caramba, não tem problema. Estava muito doido. Os meninos. Também, não tem problema. E hoje, os bônus, cumpriu! Amém.